O time completo do Grêmio retornou aos treinos nesta sexta-feira de manhã no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, após passar 40 dias fora da cidade, treinando e jogando em diferentes lugares pelo Brasil. Alô torcida imortal! É isso mesmo, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Tricolor. As últimas notícias em tempo real e as principais novidades com vídeo todos os dias. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma notícia do maior do Sul. Tamo junto! O técnico Renato Portaluppi começou a preparar a equipe para o próximo jogo contra o Fluminense, no domingo, contando com a participação de jovens do Sub-20. De volta ao ambiente habitual de trabalho, o Grêmio iniciou uma nova era na temporada, após o empate com o Atlético Goianiense. Não há jogadores indisponíveis em relação ao último jogo, e a comissão técnica tem a oportunidade de incluir jovens na viagem para Caxias do Sul. Renato contou com os meias Xeron e Riquelme, além do atacante Alisson, para as atividades táticas. Esses três jovens foram titulares na vitória sobre o Ceará pelo brasileiro Sub-20 durante a semana. A comissão técnica liderou um treino técnico em campo reduzido com jogadores do time Sub-17, supervisionado pelo auxiliar técnico Alexandre Mendes. O treino foi concluído com um trabalho de bola parada para ajustar posicionamentos. No sábado de manhã, os jogadores retornam ao CT para finalizar a preparação para o confronto com o Fluminense. À tarde, a equipe viaja para Caxias do Sul. No domingo, o Grêmio enfrenta o Fluminense no Estádio Centenário, com início marcado para as 16 horas.